E aí pessoal, vamos aqui mostrar a criação para vocês aqui, a gente já fez um vídeo, mostrar como é que está a criação de porcos em confinamento. Vamos aqui mostrar diretamente para vocês. Se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe. Ação de porcos em confinamentos por menos de um mês aqui, é diferente, tem diferença. Se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe. Vou dizer também para vocês o que é que a gente está dando uma alimentação a esses porcos. Tudo organizadinho. Estão aí, ó. Quatro porcas, e um porquinho. Vou pegar pelo outro lado, vou mostrar para vocês. Por aqui é bem melhor, olha, só a alimentação dele daqui a pouco eu digo, esse ali é o porco. É isso que é o porco, o mais manso que tem. Quatro porcas. Sim, a alimentação deles aqui é a alimentação balanceada, a base de milho. Interessante que eles usaram os recantos ali com o banheiro, olha. O banheiro deles só caga e meia ali. Aqui, uma chupetazinha. Vou mostrar aqui a água para vocês. Água por fora aí, olha. Tem uma chupetazinha aqui, duas ratas d'água aqui por dia, eles ficam bebendo na vontade. Aí sim, a alimentação sólida, milho, massa de milho, núcleo e sal. Estão crescendo menos de um mês aqui no confinamento tão defeito, olha. Aqui criado em confinamento diretamente. Interessa até a orelha desse porco ali. Quando eu trouxe ele, quando eu comprei, era inchada. Mas agora está em desinforo, está meio que nem viada, sei lá. Não está fazendo limpeza hoje não, o pai foi feio ontem, foi? Agora a gente não bota pegada na massa não. Vai para torcer, não é? O que ainda tem ali? Nem erro o burro com a massa, né? Só não, mas está com vontade de comer. É só inchar quando ele bebe água. Eles estão bebendo porra aí, olha, derramando aí. Bebendo água e derramando, né? É. Vai que o branco está engordando, tá? Tá. Agora aquela remelha, ela não é muito crescedida não, pensei que ela ia crescer muito, mas não é não. Ela é mordedeira, eu acabei de cair, ela quer comer o calo. É tudo dentro, é? É. É. Quanto? Você está sem troca? Eu vou aqui. Vou lá no barril, ver se tem algum bicho lá. Pessoal, a ideia aqui é a gente ir tirando, por exemplo, daqui a dois, três meses, a gente tirar esses aqui, comprar outros pequenos. Ou então, se for dando certo, a gente fazer algum canto pra colocar aqui e comprar mais. Mas aqui o principal é a gente quando tiver uns dando trinta, mais trinta quilos, a gente ir tirando e dando, vendendo, dando não vendendo, né? E comprando mais e colocando no lugar até pra digerar. É um extra aqui que não é possível, né? Fazendo um extra, fazendo um aditivo financeiro, porque a gente todo dia tem que estar aqui e fazer dinheiro aqui do sítio mesmo. Porque a gente, eu vou fazer as contas tudo direitinho, dos investimentos, do preço que eu cumpri eles, da alimentação, todo mês tá tudo no caderno. Fazer as contas tudo direitinho e ver se tá certo. E ver quanto o cara investe em cada um. E ver os lucros. Isso aqui foi mais um vídeo aí do nosso canal, pessoal. Mostrando a criação de porcos em confinamento. Uma alimentação balanceada. Quando a gente for tirar os porcos, eu digo a vocês se teve lucro, se não teve. Se teve o investimento. Foi... Foi... Se o investimento valeu a pena, se não valeu. Vou mostrar tudo pra vocês. Agora se a porca branca quer ser dele, viu? A melhor que tem. Quando eu for comprar de outra vez, eu só queria dessa raça branca, né? Não sei. Não dá raça não, mas aqui deve ser alguma... F2, F3. F1 não é não. Esse aqui é bacana. Valeu, pessoal. Tchau e obrigado pela maravilha do campo. Mostrando sempre a natureza e os animais. Gosto de botar a ação assim, pra eles ficarem... Pelo menos uma hora ou mais. E aí tá sobrando. A ação sobrando. Valeu, pessoal.